olá pessoal do youtube beleza então eu me chamo elias hoje estou mostrando aqui o meu sistema o meu pequeno sistema de energia solar eu montei há pouco tempo e hoje a gente está numa época de inverno aqui em calcaia ceará certa minha cidade é mais assim hoje está muito bom de sol certo está muito bom de sol está excelente e ele está os meus três pais painéis solares é como vocês podem ver esse daqui ele tem um metro e cinquenta por setenta centímetros ele tem capacidade segundo fabricante para 130 watts e aqui são dois cada um 50 centímetros por 30 centímetros então são dois eu fiz recentemente então vamos dar uma olhada mais de perto aqui a gente possa ver melhor o sistema ao sol está muito está muito forte mesmo não tem muita nuvem pegando nele aqui é que lá passa uma nuvem tampa e é isso vamos subir aqui para a gente poder ver aqui os painéis olha só aqui o painel aqui ó esse daqui é o painel grande beleza pessoal e aqui tá dois painéis pequenos e eu comprei agora recentemente então foi todos os três foi de foi eu quem montei comprei só as células não tá assim uma coisa tão profissional e como vocês podem ver essa armação aqui é cantoneira de alumínio e é usada mais é para tipo de construção né e no caso eu usei painel aqui então segundo o fabricante aqui se vocês puderem perceber são 36 células aqui e mais 36 ali do outro lado então são quatro de 36 células cada bichinho desse daqui cada 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 painelzinho desse daqui só tem capacidade segundo o fabricante para 9 watts cada né então se eu multiplicar e dá 36 watts os dois painéis os dois painéis porque cada painel tem tem dois conjuntos porque eu fiz dessa maneira porque além de ele ser pequeno é para economizar trabalho né fazer o o fazer logo dois painéis para não precisar fazer quatro então esse daqui também foi o que montei comprei as células não é comprei no mercado livre e montei a mesma cantoneira também foi o que fez não é nada profissional aqui eu preguei aqui mesmo foi de minha produção então vamos lá para a gente eu vou dar um pausa aqui no vídeo para o vídeo não ficar muito grande ea gente vai olhar ali quando quanto é que ele tá entrando de carga ok e aí galera então vamos olhar aqui ó essa noite eu descarreguei a bateria por completo né acho que descarreguei assim que talvez ficou faltando aí sei lá 20% para poder terminar de descarregar ela então o que que acontece aqui ó aqui a voltagem que ela tá de bateria agora né tá 12.6 que é o grau que a gente tá aqui aqui é o a corrente tentando 7.4 amperes né 7.4 amperes como vocês podem ver e aí o que que acontece aqui o consumo no momento tá zero porque eu desliguei o o inversor e aqui são 18 amperes horas que já entrou hoje né atualmente agora nesse exato momento são 11 e 20 da manhã né e até agora já entrou 18 amperes a bateria tá aí por volta de sei lá 70% carregada mais ou menos então vamos dar uma olhada aqui ó o que foi que eu consumi ontem à noite eu consumi 49 amperes ontem à noite ela ficou de 6 horas da noite até 7 horas da manhã hoje trabalhando né no inversor e tá aí já tô utilizando a minha energia já então aqui ó agora eu comprei essa bateria acho que comprei essa bateria tá com três dias instalei ela aí certo é uma bateria da bosch estacionária de 105 amperes o meu sistema ainda está muito pequeno reconheço porque tem que ter mais baterias tem que ter mais painéis mas assim eu tô começando né tô começando agora e assim por um começo tá bom e a tendência agora é aumentar então antes de usar essa bateria eu tava usando essas baterias aqui eu vou mostrar aqui pra vocês eu tava usando essas duas baterias aqui certo pessoal cada uma e cada um de botar aqui 12 volts para 9 amperes né elas estão boas essas baterias tão carregadas eu vou só ligar aqui para vocês verem ou ligar aqui os contatos tá com a carga de 13.1 a outra também tá na mesma carga que eu botava para carregar junto então é isso pessoal eu troquei essas bateria eu vou usar elas agora para um outro projeto que eu vou fazer né tipo um sistema de painel solar móvel que eu vou poder levar para onde eu quiser através daquelas placas pequenas se eu não tiver usando ela lá eu posso utilizar porque elas são pequenas eu posso levar para qualquer canto então é isso pessoal queria só mostrar para vocês como é que tá o meu sistema é a bateria comprei ela recente tô gostando muito do desempenho dela a primeira vez que eu liguei ela ela chegou com 12.3 de carga e aí eu consegui utilizar até 11 e nada do inversor desligar faltou pouco né para desligar que dispara com 10.8 então é isso pessoal tá aí o meu sistema queria só compartilhar aí com vocês para quem tiver interesse de montar o seu sistema de painel solar monte porque vale muito a pena e eu recomendo esse controlador de carga é um solar 30 para 30 amperes e aí como vocês podem ver ó só mostrar aqui um outro detalhe no momento está entrando 7.5 como eu já falei anteriormente aí ó hoje o painel já 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 carregou 18 amperes foi o que ele gerou hoje isso aqui foi da carga de antes eu vou até zerar aqui para poder ter um certo controle de quanto é que eu vou zerar é o próximo consumo né então tá aqui ó aqui tá me dizendo que quando chegar com 13.8 o painel vai desligar aqui 12 volts para poder ligar as lâmpadas automático e 10.8 para desligar o inversor né já que ele tá ligado aqui ó eu botei aqui na lâmpada por enquanto depois eu vou tirar mas por enquanto tá aqui então tá aqui ó tá 10.8 para poder desligar o sistema e não descarregar as baterias então é isso pessoal é como eu já falei né vale muito a pena tô gostando e assim o conselho que eu dou é que quem tiver interesse quem tiver interesse em fazer esse sistema de painel solar faça porque vale muito a pena certo pessoal então é isso galera pois eu vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo dá um joinha aí se inscreve no canal que quando qualquer novidade aqui a gente vai estar postando mais vídeos tá bom pois valeu pessoal valeu tudo de bom e aí e aí